O que poderá estar a incentivar a pirataria? Justamente a gratuidade da possibilidade ao acesso desta propriedade intelectual que está sendo disponibilizada de forma gratuita, mas de qualquer forma esta disponibilidade de disponibilização gratuita, mas de forma ilegal, de forma ilícita, é muito penosa e tem consequências e penalidades gravíssimas, tanto para os titulares de direitos, que têm o seu trabalho infringido, a sua remuneração, digamos que justa pelo seu trabalho praticamente amputada, como também para os setores culturais dos diferentes países, que não se desenvolvem se o profissional da arte e da cultura não é remunerado, e para o próprio consumidor, porque muitas vezes vamos consumir de forma gratuita aquilo que parece mais fácil, mas depois temos graves problemas, exatamente neste ponto de digital, vamos aceder a um site pirata, o site não está autorizado pelos serviços que deviam licenciar e então depois o próprio consumidor pode estar exposto a roubo de informações pessoais, pode estar exposto a ser hackeado, pode estar nesta situação de consumo gratuito a ter consequências de ser infetado através de vírus os seus sistemas de acesso a esse conteúdo gratuito, pode ser o seu telemóvel, o tablet, o computador, mas também está, por outro lado, a compactuar com algo que vai dificultar o trabalho, por exemplo, do seu artista preferido, porque o artista preferido, o autor preferido do consumidor não está a ter a justa remuneração que ele tem de direito, por todo o investimento que faz, quando a sua obra está cedida em plataformas ilegais. Daqui a pouco falamos mais sobre as consequências e gostaria de colocar a mesma questão, o que poderá estar a incentivar a pirataria? A pirataria, quer no ambiente digital, quer no ambiente físico, tem sido considerada atualmente como o crime do século XXI e gera rendimentos muito superiores ao narcotráfico, ao tráfico de drogas. Portanto, é uma atividade muito lucrativa e por trás da pirataria estão organizações criminosas, grandes organizações criminosas. É por isso que a Solange disse bem que muitas vezes há a possibilidade do consumidor ser infectado por vírus. Os dados, hoje em dia, são valiosos, os nossos dados, porque os piratas, podemos assim chamá-los, colocam ou disponibilizam os produtos, obras sem consentimento do autor, por exemplo, na internet, e cobram uma taxa, mesmo a transmissão dos eventos em streaming, cobram uma taxa para a visualização desses eventos. A pessoa paga a taxa, portanto, é um rendimento que gera. Quando não paga a taxa, é oferecida ao consumidor um conjunto de publicidades. Quando isso não acontece, é solicitada ao consumidor a inscrição, o registro, ou seja, facultar determinados dados. E quando faculta os dados, perde o controle, já não sabe o que será feito com os dados que fornece. E mais, com a digitalização e a internet, claramente, esse trabalho ficou muito mais facilitado. A digitalização permite cópias de grande qualidade. Muitas vezes não conseguimos falar, se crer, em perda de qualidade dos produtos pirateados, antes sim, são produtos com extrema qualidade, devido às evoluções tecnológicas, e também a internet permite a ampla divulgação, como já tinha referido. Portanto, há vários fatores que incentivam o desenvolvimento tecnológico e o lucro que essa atividade traz para quem pratica.